O Microsoft Excel, sem dúvida, é o padrão mundial para quem utiliza planilhas de cálculo. Ao abrirmos o Excel 2013, nos deparamos aqui com uma opção que permite você ter acesso aos seus últimos arquivos, ou seja, às suas últimas pastas de trabalho. Além de você ter esta possibilidade de abertura, o Excel também te dá aqui a possibilidade de começar o seu trabalho usando um modelo como referência. Nós temos aqui um orçamento familiar, nós temos um planejador de férias, nós temos uma lista de compras, nós temos um inventário doméstico, dentre outros exemplos de modelo. Mas, para você que está iniciando o Excel, nada melhor do que você conhecer a sua interface. Como ela é composta? Quais são os seus elementos? Então, para isto, eu irei começar utilizando uma pasta de trabalho em branco. E é esse processo que vamos iniciar a partir de agora. Ao clicar no ícone para ter acesso à opção de pasta de trabalho em branco, nós temos aqui a interface do Excel 2013. Na parte superior esquerda, nós temos a barra de ferramentas de acesso rápido, onde você facilmente poderá configurar novos comandos através do ícone que personaliza essa barra. Você tem aqui como referência alguns comandos, que são comandos comumente utilizados. Um pouco mais à frente, no centro dessa nossa barra, nós temos temporariamente o nome do arquivo que o Excel trouxe para vocês, que é o pasta 1. Que no momento que você salvar, você poderá definir um novo nome, ao invés de utilizar este como referência. Abaixo da barra de títulos, nós temos a barra de guias. Guias que nós temos aqui uma referência, começando a partir da guia arquivo. Notem que a guia arquivo, ela trouxe um destaque. Ao clicar nesta guia, nós nos deparamos aqui com uma série de opções. São comandos que vieram categorizados, como o comando informações, o comando novo, o comando abrir, dentre outros comandos que estão disponíveis aqui para nós. Certo? Além de eu ter acesso a essa guia, nós temos a guia da página inicial, a guia inserir, layout da página, dentre outros. Uma guia, ela é composta por uma faixa de opções. Então, tudo o que eu estou visualizando aqui pertence a esta guia. Qual é um detalhe? Uma faixa de opções, ela é dividida por grupos. Grupos são esses blocos que nós temos aqui, que na verdade são compostos por alguns ícones. E no decorrer do curso, vocês terão acesso a eles. Abaixo dessa nossa faixa de opções, nós temos a caixa de nome e a barra de fórmulas. E aqui, um pouco abaixo, toda a nossa, na verdade, estrutura de área de trabalho do Excel. Nós temos aqui uma que se parece muito com uma tabela, até pela composição que corresponde aqui a esse universo que vamos começar a desenvolver a partir de agora. Nós temos colunas rotuladas por letras e linhas rotuladas por números, ou seja, nós temos aqui faixas verticais e horizontais. Outro grande detalhe no Excel é que no momento que eu clico dentro de um retângulo desse, ele destaca dois elementos. Destaca a coluna e destaca a linha. Isso significa dizer que todas as vezes que uma coluna se encontra com a linha, eu tenho uma célula. Não esqueça disso. Uma célula é a junção de uma coluna com uma linha, o encontro de uma coluna com a linha. Neste caso, fica fácil eu poder dizer para você qual a célula ativa. Basta olhar para os destaques. Mas, além de olhar para os destaques de colunas e linhas, eu posso também recorrer para a caixa de nome. Neste caso, a célula ativa é a célula G3. Vendo que é fácil começar estudando essa nossa interface, nós temos aqui no canto inferior esquerdo a nossa primeira planilha. Planilha essa que ela veio com o rótulo de plan 1, que também você vai aprender a renomear planilhas, assim como adicionar novas planilhas à sua pasta de trabalho. Então, nós temos aqui uma interface onde você vai começar a desenvolver e, creio, que não irá encontrar dificuldade. Você, através desse curso, vai ser bem mais produtivo no seu trabalho a partir de agora.